Música Fala galerinha do meu canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do Caio Mix, os bastidores da vida real, da vida de música Vamos lá, hoje eu estou com um avan só pra mim aqui, porque eu sou o mais importante, ali meu motor Sou o mais importante, exigir um avan só pra mim, tá vendo aí? Aqui ó, brincadeira rapaz, nós viemos aqui pro outro Caio, o pulzão está encostando aqui E a gente tem show aqui em Recife, hoje tem Avnevini e Jorge e Matheus Beleza? Eu vi que vocês gostaram hein, deixa eu botar aqui Eu vi que vocês gostaram dos bastidores né, do diário de um mix Então, vamos lá pra mais um vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos aí E vamos nós É o que Mago? Já estou gravando já Prestar os pratos com a galera do Jorge e Matheus, pra gente fazer o som dele Aí está certo, o Caio está montando a bateria ali Já está o baixo tudo aqui né Vamos já começar Vamos lá Vai montar os teclados O pessoal do Jorge e Matheus vai começar a passar o som agora aqui Olha o pessoal da Event System Meu amigo Cleito Tá bom? Bom No site tem a Aero 40 Sub Aero 40 no front Tem o PA Nexo Eu que tirei Eu fui um dos primeiros a tocar com esse sistema aqui Eu ia dizer que eu tirei o cabaço, mas Foi eu e o Saia Rodada né Avnevini e Saia Rodada Eu vou tentar mostrar um vídeo pra vocês aí do dia que eu inaugurei esse PA aqui Hoje aqui em Recife Vamos inaugurar o PA Nexo Do meu amigo Cleito Acabei de checar o som aqui Acabei de checar as vias Eles vão terminar de fazer configurações Temos o comigo lá na frente A Day Live E hoje estamos nessa brincadeirinha aqui Show de bola Então é bem bonito esse sistema cara Olha aí ó Vou mostrar lá de perto pra vocês O pessoal do Jorge e o Matheus tá passando um som ali Já já é a gente Não sei se vai dar pra ver direito No vídeo que a gente tocou No show que a gente tocou Era prata né A tela ainda tava prata Não sei se eles pintaram Eu vou perguntar pro Cleito depois ali Mas Tem som demais cara Hoje aqui tem som demais E vamos já ali Ajeitar minha cena Não tenho cena na SD9 Porque nela precisa converter E eu esqueci de converter Beleza? Vamos lá passar o som Aliás Vou fazer minha cena Daqui a pouco a gente passa o som Depois do Jorge e o Matheus Vamos embora Voltei aqui Estamos aqui Já fiz minha cena na mesa Que eu não tinha cena Na verdade eu tenho cena na SD8 Eu vou fazer hoje numa SD9 Pra você usar a cena nela Você tem que converter da 8 pra 9 Ou da 7 pra 9 Da 7 pra 8 E vice-versa Eu não consegui baixar o Não consegui baixar o editor em casa Tava dando arquivo corrompido Deixei pra fazer em cima da hora Já fiz aqui O pessoal do Jorge e o Matheus já passou o som ali Já checou as coisas O Marcelão tava fazendo na Na De Show aqui Eu vou mostrar o De Show pra vocês Legal Pessoal da Evert tá aí também Traz um cabo de sinal grande lá do som Lá fazendo por favor O Marcelão vai fazer na De Show E eu vou fazer na Na Digicor SD9 Outra mesa pancada também Já tô aqui Como vocês podem vir lá no palco Não dá pra ver porque tá longe Já tão botando lá o nosso material Já pra gente checar E a banda vai passar E vocês vão conferir um pouco aí com a gente Aqui não tem muito o que fazer Aqui já tá tudo pronto Já renomeei Tem Aqui ó O meu PA Já separei todos os equalizadores gráficos Fiquei no equalizador gráfico do PA Não tem muito o que fazer A única coisa que ficou faltando É fazer o meu macro Meu macro é fazer o meu tempo de delay Deixa eu ver Eu fiz praticamente isso tudo É só checar agora aí E começar o forró Vamos embora O que é que é isso? Não tem muito o que é isso? O que é isso? Não tem muito o que é isso? Tá Acho que ela vai ver essa voz Acho que ela vai ver essa voz Alô, ui, e, ok, alô, ui, ah, ah, ok, teste, e, som, e, som, teste, e, yeah, ok, som, e, yeah, alô, alô. Música o 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 jantar que é bom agora vou mostrar pra vocês aqui o setup de hoje que é o mesmo que você já conhece mas vou mostrar pra você pra vocês a bateria com sub microfone microfone do ovo está aqui ó eu particularmente gosto de usar ele por baixo pra pegar menos tom microfone do bunda lá dentro o Cassio montou direitinho aí o Cassio o o os teclados o pedestal do cantor os teclados estão aí vou mostrar pra vocês esse aqui é o violão que o Avni faz o momento acústico do show a percussão do leozinho e aí passamos o som agora já vamos ali pro camarim esperar a hora de tocar e vamos embora partiu pronto aí ó isso aqui que é um exemplo de homem aí gostosão pronto pra guerra pronto pra guerra agora pra quem gosta de banho aí ele fala pra ele ver né eu vou trocar de roupa e já já a gente volta pro Fandango e aí coisão ó minha banda aqui minha banda você que é minha banda você pega o pé dos outros você quer que queimar 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 é porque eu tô com medo é porque hoje é diária tá todo mundo comendo no camarim ô Batera tá voltando a gente tá calado foi que ô Dani olha tô sentado com o show tá orando cara tá orando cara tá orando cara pra comer agradeço né com certeza cara agradeço pela diária de hoje muito obrigado meu Deus que nunca nos volte o forró do Camara o pai do Camara e vamos lá que já tem forró né não Batera venda aquele peixe lá de novo pelo amor de Deus eita porra pelo amor de Deus vai lá tem um negocinho aqui ó vermelhinho se você não é inscrito se inscreve dê seu like seu comentário se você gostou se você não gostou não mas sempre consiga a galera tá vendão ah então tá certo então moerê obrigado hein que é muito obrigado é o empresário pô vamos lá pro forró valeu 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 ó o Beis aí o Beis o segredo tá aqui ó qual o cardápio de hoje aí peito de frango no ponto com arrozinho tá ligado aí dá certo aqui é o e o combustível café quero café pois valeu já não vamos pro palco notaria não tô valendo nada tudo que é casamento mas o que é é cachorrada agora agora vai 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 estando aqui no final só votado nas cachorras votado na�� tá perna só tem putado nas cotar é louvado vi só votar uuuh o tesão votado na�� E essa disputa, disputa, disputaria Se essa voltada nos fechou E essa disputa, disputa, disputaria Pro outro, pro outro, pro outro E essa disputa, 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 disputa E essa disputa, 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 disputa Me amado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não posso ser preso, por isso tudo é Na hora da treina, se a hora do pé Na hora da foto, mais forte até o pé Tu não importa, eu tô indo fora Você é bem-vou-á demais Tu não importa, eu tenho tava Eu sou exirno exirno antiribus Vai, 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 vai A mulher me gosta, me diga soberna Minha galera gosta de povo Eu vou em boca Eu sou exirno exirno do desertão Se tem mulher, arrondeu Eu sou vestido, vestido namorador Se tem mulher, arrondeu Eu sou vestido, vestido namorador 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 Fala galerinha, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Estamos aqui na estrada, mostra aí MP, estrada pra galera Estamos voltando pra casa aqui Deus da frente, Reinaldo Motora Dá o que chora E eu espero que vocês tenham gostado aí Vocês viram aí nosso show em Recife O MP Bez aí Bora, 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 bora É o homem do groove E nós estamos aqui na estrada, voltando pra casa E deixa o like, compartilha, compartilha com os mesários aí Com os músicos E vamos embora É lá, MP? Bora, bora, bora Acabou Bora, 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 bora